Música Gente, o homem já foi fazendo um desafio do violão Não entendi o que é violão, porque eu não sei tocar violão Eu não sei como vai ser esse desafio dele, não Vamos esperar ele chegar aqui para poder ver que desafio é esse de tocar violão O que você está falando com esse violão aí, cara? Como que eu estou fazendo, Luan? Você não mandou a gente fazer o desafio do violão? Quem te falou que era violão? Você! Eu falei que era violão? Não, claro que falou Vocês que estão vendo no título, vocês já sabem qual é Você está vendo o violão, cara? Você me chama para fazer o desafio do violão, mas eu não sei tocar violão O ano que eu te falei, cara, que você é para você tocar violão Fala de graça, galera, você falou, eu não vi o desafio do violão Não é nada disso aí não, Vivi? Mas eu não sei tocar Eeeh, fecha o violão aqui, aqui Eu acho que ele está me fazendo de bobo, então Gente, não é violão, tá? Então não é desafio não, gente Tá bom, já que não é violão Gente, não é violão, é desafio Tá começando mais um vídeo aí, galera De desafio da cócegas É isso mesmo, gente Nono vídeo aí do desafio da cócegas A gente vai estar gravando para vocês agora A gente vai estar gravando para vocês agora Fazendo esse desafio Por que você é meu garoto? Você não achou que era violão? Eu te chamo para gravar Abra a câmera para você começar a gravar, chegar Você pega o violão, acha que era violão? Você falou, garoto Eu acho que eu ia pegar violão sem eu saber tocar violão Mano, mano, quando que eu falei isso? Falou sim, mano Falou sim, mano Não falei Bora lá? Toppa Toppa no desafio? Não quero Toppa, filha Toppa Eu vou perder e eu vou ser só Sem conta Sem conta Sem conta Se você conseguir Se você não conseguir Se você ficar assim, ó Então Você sabe que eu vou perder Aí eu estou sem conta Você sabe que eu vou perder Por isso que eu ia me dar sem nada Sem conta Sem conta Sem conta Vai, top Vamos lá Pá É assim, já Impampá Impampá Ganhei de novo Deixa eu só acertar a câmera Ei Se você ver a gente melhor Quem começa? Eu sou também Eu, né? Pega o relógio Pega o crono Pega o relógio Pega o relógio Pega o crono Gente, eu vou deixar fazer comigo primeiro Porque eu já vou encerrar com ela já Ela não consegue Ela não consegue Vai Começa e toma Claro que eu vou perder Não, pô Pode fazer Vai Quando você quer fazer no pé No sovaco Onde é? Começa 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 Caralho Ele está fingindo Ele está fingindo Taca Ele está taticando Taca Taca Ele está taticando comigo o dia para me zoar gente não tava sentindo cósmica agora é a sua vez agora vocês vão ver o que é rir mesmo gente ele tava me zoando ele tava pronto? não é só apertar e iniciar Vivi 100 pontos eu não consegui gritar 100 pontos gente no pé dela gente no pé dela agora o pé no pé e o pé chega porra chega olha lá está querendo enganar gente está querendo enganar justificando é que ela já tem um Foi 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 ai gente o que vocês acharam vivi, vivi aumentou muita risada ahor ela conseguiu Cumprir O desafio O que vale aqui O desafio com ela Tudo bem, ela não aguenta Ela sente muito o posseguinha Mas o desafio que eu queria fazer com ela É sentir costas Sem aumentar o riso Sem aumentar A risada dela Ela conseguiu mais ou menos Se vocês gostaram Deixa um comentário aí Ela merece 100 reais, gente Vou dar pra ela Eu rir Vou dar 100 reais pra ela Eu não fiquei sem rir